De Madre Teresa de Calcutá e Marilyn Monroe, há mulheres anônimas, cada uma delas com uma história de vida que mostra a força do sexo feminino. A exposição Vida, Teu Nome é Mulher, traz ao rol da Assembleia Legislativa 39 desenhos em grafite e carvão da artista plástica Dilva Camargo. É uma seleção de um total de mais de 60 obras que ela produziu durante a pandemia. Natural do município de Palmitos, oeste de Santa Catarina, Dilva mora em Porto Alegre e aproveitou o isolamento social para retratar a pluralidade da mulher, uma espécie de homenagem a quem ela vê passar por tantos sofrimentos. Eu tenho visto e me chocado muito nesses últimos dois anos, em função do isolamento, o sofrimento da mulher. Porque a mulher vem numa sequência de agressões, de violência, não tem recursos. Então eu sou muito voltada à mulher, eu faço muito trabalho voluntariado em Porto Alegre. Eu trabalho muito em vilas, eu trabalho com o pessoal em situação de rua. E a mulher, ela sofre. A mulher, além de ela ser guerreira, é uma mulher que sofre muito. Então esse é um dos motivos que eu busquei em retratar a imagem da mulher que represente alguma coisa, que quer dizer alguma coisa. Se tu olhar para as imagens, elas falam por si. Dilva é integrante do Circuito Internacional de Arte Brasileira e faz a pré-curadoria do Circuito pelo Rio Grande do Sul. Nos 22 anos de carreira, ela já expôs em 22 países da Europa. O trabalho social desenvolvido na periferia de Porto Alegre exerce influência na obra da artista. Por isso, nem sempre os desenhos retratam pessoas reais. Esses rostos de crianças, por exemplo, são fictícios e o objetivo é expressar o sofrimento na infância. Aqui eu tento retratar uma menina que foi estuprada, no auge de sua infância, sendo estuprada por um rapaz. Aqui já é o feminicídio, onde fica a criança na rua, sem ter o que comer, sem ter o que beber, sentindo fome, sede, enfim. Essa é a realidade nossa que a gente está vivendo nos bairros de Porto Alegre, nas vilas mais carentes. É lamentável a gente estar passando por uma situação dessa, onde pouco tem se feito para as crianças. Nós temos conselheiros tutelares que tentam fazer o máximo, mas não chega, porque a violência com a epidemia avançou a esse nível. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. E eu estou retratando justamente a dor da criança. A exposição marca o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. O público interno pode conferir os desenhos no hall do Palácio Barriga Verde até o próximo dia 26. Como a visitação ao Parlamento está restrita por conta da pandemia, a mostra também é virtual e pode ser acessada pelo público externo no site da Assembleia. É só clicar no banner da exposição que aparece na página principal. Aqui na Assembleia Legislativa, nós resolvemos fazer algo diferente neste mês. É expor, através da pintura, através de uma artista plástica, Dilva Camargo, a significância da mulher em nossas vidas. Então, a pintura retrata momentos de dor, momentos de alegria, mas expõe à sociedade de Santa Catarina a importância da mulher na sociedade, a importância da mulher em nossas vidas. Então, durante todo este mês de março, nós estaremos com esta exposição, que ao público será levada de forma virtual, em virtude dos detalhes da pandemia, mas é uma singela, uma simples homenagem que nós estamos fazendo a todas vocês, mulheres catarinenses. Legenda Adriana Zanotto